Oi, gente. Hoje eu vou falar de um evento que, na verdade, aconteceu na semana passada, na quarta-feira, no dia 6 de nove. Estou me referindo à demissão da então ministra dos esportes, Ana Moser. A ex-jogadora e ex-ministra foi substituída pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. Causou muito bate-papo, muita discussão, uma crítica que apareceu sobre o governo Lula. E eu considero, sim, que faz parte de uma atitude republicana, cidadã, fazer críticas de forma oportuna. Eu digo isso porque a troca da ministra não foi a primeira vez que o governo Lula atentou contra as mulheres. Eu me refiro a vários fatos que têm mostrado aí como sempre uma questão com os ministérios dirigidos por mulheres. Bom, eu vou voltar a outros casos. A ministra Anísia, da Saúde, já se manifestou, já foi motivo de uma conversa aqui no meu podcast, ela já se manifestou como causa muita insegurança à boataria por sobre esses ministérios. Ela que foi também vítima de uma grande boataria e acabou ficando no ministério. Também tivemos o caso da Daniela Carneiro, que ela foi demitida em julho ainda do Ministério do Turismo. Tá certo que havia uma pressão por conta das relações do grupo político dela, alguns boatos sobre as relações dela com milicianos, mas antes mesmo dessa pressão aparecer, o partido dela, na época, a União Brasil, já pressionava para trocá-lo por um homem. A gente também poderia lembrar aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal colocado por Lula, ele que indicou o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, um homem branco, quando havia também uma pressão muito grande para que ele indicasse uma mulher e de preferência negra. Vamos ver o que vai acontecer quando se aposentar a Rosa Weber. Bom, agora vamos comparar a Ana Moser com o Fufuca. A Ana Moser tem um longo histórico de luta pelo esporte, não só como atleta, porque ela foi medalhista olímpica no vôlei, a primeira medalha do vôlei feminino na competição, foi bronze em Atlanta em 96, mas também por conta do seu ativismo. Em 2001, por exemplo, dois anos após a sua aposentadoria, ela fundou a ONG Instituto Esporte e Educação, uma ONG muito consciente do papel do esporte no desenvolvimento da cidadania e essa é uma questão importante na gestão da ex-ministra Moser. Ela também foi vice-presidente, conselheira de comissões e órgãos próprios do Ministério do Esporte, tudo antes de ser ministra e emprestando assim o seu sucesso como esportista ao estímulo do esporte, que é uma atividade fundamental num país como o Brasil. O esporte não só gera diversão, como gera empregos, gera futuro, gera sonhos e a ministra era muito ligada a essa ideia, a uma noção cidadã do esporte. Agora vamos falar do André Fufuca. O André é médico e ele entrou na política muito influenciado pelo seu pai, que é o atual prefeito de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. Ele foi deputado estadual em 2010, federal em 2014 e agora novamente deputado federal pelo PP, partido do Arthur Lira. Nas pautas do André Fufuca, eu gostaria de lembrar algumas delas. Ele foi a favor do impeachment de Dilma, contra o parecer do Comitê de Ética da Câmara dos Deputados pela cassação do mandato de Eduardo Cunha e aliado próximo de Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Enfim, era uma pessoa vinculada ao poderoso Centrão. Já Ana Moser, no seu discurso de posse, falou em desigualdade, acesso a todas as pessoas, mencionando migrantes, populações LGBTQIA+, jovens, idosos, mulheres, falou de igualdade racial, de saúde, enfim, sempre pensando numa noção de esporte ampla, plural e inclusiva. Já o Fufuca, ao assumir, disse o seguinte. Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país. Bom, não sei bem o que ele estava dizendo por aí, mas sem dúvida, não há aí o mesmo tipo, a mesma amplidão da proposta e a mesma visão da importância do esporte. Além dessa troca muito lamentável, ainda houve uma outra descortesia que eu gostaria de destacar. Não houve nenhum agradecimento à Ana Moser, que não merecia uma saída dessas. Em nota, inclusive, ela disse ter visto esse movimento com grande tristeza e consternação. E, posteriormente, ela se calou, mas não compareceu à posse de Fufuca e, tampouco, à celebração do 7 de setembro. A bem da justiça não é possível dizer como o Fufuca vai atuar no Ministério. Mas, de toda maneira, trocar alguém do tamanho de Ana Moser, uma pessoa, inclusive, uma especialista na sua pasta, por alguém que não tem qualquer histórico, qualquer currículo ligado aos esportes, certamente não é uma boa escolha. Eu também não sou ingênua de achar que, com esse Senado e essa Câmara, Luiz Inácio Lula da Silva não tenha que negociar. Eu acho que isso faz parte. Em Brasília temos o que Sérgio Abranche chamou de presidencialismo de conveniência, presidencialismo de negociação. Um presidencialismo de coalizão é o termo, no sentido de que nenhum presidente, infelizmente, com a composição e, com a estrutura da nossa política, consegue governar como bem deseja. A minha questão é outra, porque sempre há pressão por sobre as pastas das mulheres. Mulheres que já não são maioria no governo Lula, mas que são maioria na população brasileira. Essas são questões que nós precisamos tratar. Eu, por exemplo, não comparo o governo Jair Bolsonaro com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O governo de Jair Bolsonaro foi um governo golpista, sem nenhuma preocupação com a inclusão social, um governo negacionista e um governo cuja corrupção fazia parte do centro do Estado. Nós não estamos vendo nada disso com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ao contrário, temos um governo comprometido, um governo preocupado, mas, por isso mesmo, cidadania é assim. A gente nunca abre mão dela e nunca deixa de fazer uma crítica, porque a cidadania é uma espécie de conveniência da república. Nenhum cidadão ou cidadã abre mão da representação. Nós estamos sempre vigilando. Essa é uma vigilância republicana. Enfim, era um pouco disso que eu queria conversar com vocês. A troca foi feita, mas é sempre importante refletir sobre esses acontecimentos para tirar dele um posicionamento mais pessoal, mais crítico e mais cidadão, como todos nós somos. Bons cidadãos e boas cidadãs. É isso. Esse é o podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, arroba Lilia Schwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e meu e a edição é da Amanda Ratzida. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço.